Goleiros Everton, Buda e Emanuel completam o elenco neste momento Matheus, Carapiá, Juninho, Alex Borrego, Salada, Giovanni, Hugo, Andrei, Evaristo, Léo Ibaldi e Beissola. O técnico Carrinho pretende trazer mais jogadores. Temos alguns atletas que estamos em conversa, ainda devo trazer mais um fixo e mais um ala. De acordo com o técnico Carrinho, os atletas devem se apresentar no dia 15 de fevereiro, no ginásio Monsenhor em Gilberto, para o início das atividades. Gostaríamos de começar um pouco antes, para ter um pouquinho mais de tempo para trabalhar. Sabemos que as equipes de Liga Nacional, exceto o fato que no Paraná ainda não iniciou alguns problemas externos, mas acredito que 30 dias de preparação para a primeira partida é um tempo razoável e a gente vai conseguir colocar um pouco do trabalho. Esse ano teremos 90% do elenco renovado, então sei que terei um trabalho maior até a gente implementar o que a gente pensa, o que a gente quer colocar para esses atletas. O primeiro desafio da equipe será o Campeonato Paranaense Série Ouro, com início previsto para o dia 13 de março. Desde já, a expectativa para conhecer quem será o primeiro adversário. Dia 18 de fevereiro, o congresso da Série Ouro, então ali a gente vai saber a fórmula de disputa. Acredito que com 16 equipes a federação deve propor alguma coisa diferente dos anos anteriores. Então os adversários apenas nessa data ainda.